O que é que quiseres? Fala só um pouquinho de rapidinho. Então vou falar, só para testar o som. Muito obrigada! Obrigada! Exatamente! Estamos a falar. Sim, sim. Deve ser amigo, deve ser... Para ele, já está o dia, ainda vai durar! Para ele, o site faz comigo. Já, já. Vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado! Tchau tchau! 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 Já pode! Eu sou a Ana Aresta e sou o vice-presidente da direcção da Ilga Portugal e aqui no evento estou responsável pela parte da comunicação. O Arraial é um evento que conta com o apoio de imensas pessoas. Espera, espera!